A CIDADE NO BRASIL 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 e agradecendo pela vossa audiência esta oportunidade, a doutora Sofia, que chegou quase que não chegava a tema de uma reunião da Dona. É como a noiva. Portanto todos os outros, sem exceção, tem exceção, tem exceção de todos, que já há uma conversa, com a importância, com a diversidade, com a participação de todos, sem exceção, muito obrigado por estar aí, a gente está aqui no meio dos anos, infelizmente, já vai. Obrigado. Obrigado. Olhando para a realização deste formei, queria agradecer e dar dois juízeres de parabéns ou com o Ivan Santos, que era bem joelhomado. Mas é um elemento extraordinário como os unigensos estão em jogo. Já se falou por um pouco da arbitragem, mas não se devemos esquecer da arbitragem, que é importante não é arbitragem, mas sim os unigensos que se plantariam vista, que lhe levam a gostar e a fazer, com certeza absoluta, um excelente torneio. Uma vez mais que temos seis professores que se vai aqui, que a equipe comece com uma situação de danos que se preocupam nestes danos, para que tudo, tudo bem. Com certeza sim, tudo bem, tudo bem. Vai servir também, porque não é uma apresentação da equipe do Infanciais. E, para terminar, essa apresentação é o Infanciais que tem a ser presente ao discorso da cidade. Obrigado pela presença da aposentadoria da Junta Brasil, da União Europeia, da União Europeia e da União Europeia. E, Sr. Colega, está no centro do Porto Pernal da Supervisão, que é um grupo do Magrães. E, portanto, está no reflexo de vir a comunidade dele, a polícia do presente por lá, e dizer o voto em competências. Muito obrigado pela presença da presença. Desculpe-me. Obrigado. De certa forma, o Jornal da Fonseca e a Jornal da Bola, queria saber dar opinião aos representantes de cada clube, qual a importância deste torneio e qual o objetivo. Bom dia. Este objetivo do torneio é preparar a novela, e com grandes equipas que este torneio tem, nada melhor do que o estado. o Partido Pernal da Fonseca é. Os participantes do接種 dos equipos que vamos ter, as equipas que viram dos equipos que já vi, e a militária, é a que a parte do SARMP. Se faz, é importante, é importante ser e que também o gerente, é importante e de que, connosco, vai ser e muito queridos campeões, ou seja, nível que não compartilha, que é o equipado para a Suíça. Nós estamos aqui do Parque do prospects, Bom dia, muito obrigado a vocês no nome da UMAI, agradecer-lhes deixar o vosso convite, simplificando-lhes a todos nós também. Obrigado. Bom dia, para o nosso primeiro, óbvio que venimos a ganhar, mas estamos já muito perto do campeonato, há 10 dias de incluir o campeonato. Este é o último torneio que nos vamos dar a disputar antes de iniciar o campeonato, portanto, é tentar que a equipa ainda dê o nível mais parecido que vai dar no início do campeonato. Não, eu tenho que me apresentar uma amostra aqui, estou aqui com o excedente, que é o diretor dos campos de esportes do Porto Canal, e ele responsável pela projecção do Porto Canal, tem vindo das transmissões divisíveis do Porto Canal, neste caso os jogos do futebol do Porto. Esta aposta que foi feita entre as organizações financeiras, que também importará a uma pessoa, talvez porque as pessoas estão a acompanhar mais para o Porto Canal, é uma amostra para o Porto Canal. Eu gostaria de passar o microfone à doutora Sofia, que é Presidente da Junta, para agradecer a outros pais. Obrigada, Presidente da Junta, que estamos aqui presentes, que estamos num clube tão importante que, salvo erro e, corrijam-me se estiver errada, tem 69 anos de existência. 79, pronto. Então estava bem, está. Como sabe, viemos para aqui há dois anos, achamos e damos os parabéns pelo trabalho que tem sido feito por esta direção, que em tão pouco tempo tem colocado o clube no seu melhor lugar e cada vez mais, e com muitas iniciativas interessantes. Em relação ao torneio, claro que daremos todo o apoio que nos for possível e estaremos com vocês. Em relação a tudo o resto do Clube Infante Ságris, nós, a Autarquia, como Freguesia, Loro Deldouro e Massarelos, vamos em conjunto todos para que isto volte a ser o clube número um da cidade em Alcã e Patins. E contem connosco para o que for necessário, está bem? Muito obrigada, parabéns para esta iniciativa, é fantástica. Para todas, parabéns. De fato, parabéns, João. Quem viu sempre, está a público à Transflição e a manifestation da Lgeon Ságris Goiseia? Ságris Goiseia? Aötate Ren Ав hub staring at amante gonna get up the cards on the world of the Simn Heights, E now you scores at your counter. E now let's get that you caniendo, congratulations. and then we're flying on the Department of Mauritania. Obrigado.